Os detalhes chamam a atenção. Diferente das bonecas encontradas em lojas de brinquedo, aqui as linhas de expressão, o peso, o tamanho, cores, tudo parece mais fidedigno a um recém-nascido. A diferença são os detalhes. É uma mãozinha, uma unha, os cílios, o detalhezinho da cor da boneca. São esses pequenos detalhes que fazem o bebê reborn diferente das bonecas das lojas. Nessa exposição, são 50 bonecas e bonecos de 20 modelos diferentes. Esse termo em inglês, reborn, significa renascido ou renascida. Foi dado porque durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma crise econômica e as mães, com poucos recursos financeiros, tiveram que dar uma repaginada nas bonecas antigas das filhas, dando origem ao que hoje a gente conhece como bonecas reborn. O mercado delas é mundial e a loja cearense é pioneira aqui no estado. Em menos de dois anos, vendeu cerca de mil bonecas, com preços entre 485 e 650 reais. Todos os modelos são importados de países como Singapura e Suécia. O nosso público é variado, ele não se limita somente às crianças. Nós temos pessoas que colecionam, temos pessoas de mais idade que, depois de uma certa idade, procuram esse tipo de entretenimento. A exposição de bonecas reborn fica aberta até o final desse mês de agosto, no primeiro piso do Shopping Benfica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.